Hã? Ô Nino! Ô Cajero foi num bloco de 1 metro de altura. Hehehe! Êêêêêêêêê! Ô folhetão! Vá para aí Nino! Bota, bota lá pra eu botar. Vá para dar no WhatsApp! Vá botar no WhatsApp! Êêêêê! Êêêêêêêê! Aqui é o march... O marchadão! Tem mão Nino! Já tá, já tá crescendo os negócios bicho! Tá aguentando mais não, uai? Êêêêêêêêêê! Ó bandão... Ó! Ó, ó! Solta aí Kaiú! Ó! Êêêêêêêêêêê! Odade, odade, oda, oda! É a viadagem! Ó que coisinha bonito nem... Nino! Esse seco ali óO... Zecurubu! Nós é o final de madruga... Zecurubu... Tá ent entryado Nino! Aqui é foleta! Ali é foleta... É um bloco pra faiar amanhã... Que bloco bonito! Ô machadão! Ô machadão!